Hoje vai acontecer no Jockey Club o concurso Garota, Musa e Garoto, Muso para Catu 2024. Garoto e Muso e Garota e Musa. Nós acompanhamos o coquetel que deu a largada para o evento que começará por volta das 8 horas da noite de hoje. A expectativa imensa, enorme, porque eu tenho visto que todo o nosso trabalho de 100 dias para cá tem sido bem correspondido. A princípio, digo pelas visitas que fizemos a grandes empresários em Paracatu para que a gente obtesse um valor significante ou mesmo podendo ser dito a maior premiação de um concurso de moda e beleza regional. O evento, como de fato todos os outros eventos que eu já fiz na vida aqui para Paracatu e em qualquer outro estado, todos eles teriam que ter um cunho social. Ou seja, nós estamos aí esperando que a sociedade paracatuense veja o quanto elas são bonitas por dentro e que elas possam e possam sim ajudar o próximo, de forma que na Óticas Carol, onde se pode encontrar o convite do evento, elas possam ir até lá e levar um quilo de alimento, dois quilos, qualquer gramas, porque o peso está na boa vontade, o volume está no amor. E eu gostaria que nós pudéssemos ofertar toneladas de alimento, porque nós estamos numa cidade que só cresce e que nós temos uma sociedade com certeza boa de coração. E também, para quem duvidasse de nós, há quilômetros, vamos provar o contrário para a Catu. Vamos sim levar o quilo de alimento, dois quilos de alimento, não só para humanos, como os quilos de alimento não perecíveis. Nós também estamos arrecadando alimentos para cães e gatos. A emoção a mil, né? Mas estamos aí, vamos competir. A Kelly, ela é uma menina de Unaí, ela já frequenta academias em Unaí há um bom tempo, em busca apenas não só de estética, mas de saúde, de bem-estar. É um evento extremamente bom, a gente tem para a Catu, é espira nova, a gente sabe que tem muitas marcas, logistas, empreendimentos que lidam com a beleza e com a roda, tem que ver. E as pessoas da Catu, gostam de andar bem, é uma coisa, né? Então, gente, desde já desejamos sucesso para o evento, que realmente faça a diferença aí no calendário de eventos de Paracatu. Começa hoje por volta das 8 horas da noite no Jockey Club e os ingressos estão à venda.